Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Games para mais um Gameplay de Roblox Estamos de volta aqui no mundo de Sonic Speed Simulator e bora nessa Bom, estamos jogando agora na atualização do Knuckles Pra quem não tá sabendo, Knuckles chegou agora no Sonic Speed Simulator também Mas a gente precisa desbloqueá-lo Então basicamente, nesse Gameplay nós vamos desbloquear todas as skins do jogo Pelo menos todas as que foram lançadas até agora, né? A gente já desbloqueou aqui o Tails, como vocês já sabem Eu tinha a skin do Sonic, mas aí teve o restart do jogo, né? Pro lançamento oficial, daí eu perdi a skin do Sonic Então vamos começar pegando a skin do Sonic, a básica Ou, ah não, não, vamos começar pegando a skin mais fácil de todas Que é a skin de resgatar código Aqui no jogo mesmo, eles deram a dica de como resgatar um código que se chama Riders E com esse código, a gente consegue uma skin do Sonic muito estilosa de óculos E bora nessa então Então a gente vem aqui em menu Aí vem aqui, Rebirth, Shop, Settings Peraí, deixa eu ver onde é Rebirth, não, Shop, aqui ó Vem aqui em Shop, na lojinha Depois vem aqui ó, Reading Codes Daí escreve aqui ó, Riders Agora é Rider ou Riders? Não lembro, deixa eu ver Aí pronto, é Riders Riders Sonic, já tá desbloqueada A skin mais fácil de desbloquear que você vai encontrar no game é essa É sério Aí agora você vem aqui ó E pronto, tá aqui ó, ela é épica tá Rider Sonic, olha que da hora Daí tem essa daqui que é rara do Sonic E tem a rara também do Knuckles Só essa daqui que é lendária? Tudo mudou pra raro Ah, não acredito Todas as lendárias viraram raras Porque provavelmente quando chegar a do Shadow ela vai ser lendária Ah, será? Bom, não sei, não sei Mas eu acho que vem skin nova por aí Bom, então agora vamos com o Sonic Riders Que é essa skin nova aqui Pra gente pegar a skin do Sonic que tá escondida ali em cima Não tá nem muito escondida né Na verdade ela tá bem fácil de pegar E eu vou pegar também a skin do Knuckles Pra gente combinar com o Pet Knuckles Que só quem jogou no beta é que tem esse pet Esse pet é exclusivo pra quem jogou antes do lançamento oficial do game Como a gente jogou Então a gente tem essa skin aqui Maneira né Então só bora Deixa eu ver aqui e mostrar pra vocês onde tá Ela tá muito fácil de pegar Ela tá inclusive ali ó Se bobear com um pulo só eu consigo pegar Porque eu tô tipo muito É... Como vocês podem ver né Muito rápido Ali ó Ela tá bem ali Será que a gente consegue pegar com um pulo básico? Vamos ver, vamos ver A gente pode vir aqui e tentar pegar por aqui Ela vai tá ali naquele meio Se a gente pegar um embalo Talvez a gente consiga Então deixa eu... Deixa eu estudar melhor aqui essa área Ou eu posso vir por aqui também hein Se eu vier por aqui ó Aqui ó É, pode ser que seja mais fácil Então vamos tentar de novo Subir de... Eu tô girando sozinho Eu tô tão rápido que eu tô girando sozinho Peraí Vamos aqui e... Não, aqui foi baixo Deixa eu tentar ir pelo outro lado Deixa eu ver O que que temos aqui Parou Já subi de nível de novo Ah, pode ser que seja mais fácil por aqui hein Será? Será? É só eu vir aqui correndão Pular ali Talvez seja mais fácil por aqui Peraí, deixa eu ver Ok Agora a gente corre pra cá Ih Uh, quase Só peguei o arco né É, o arco eu consegui pegar Vamos tentar por aqui de novo Vamos vir por aqui Talvez se eu vier aqui pelo meio desses dois Fica mais fácil ainda Aí pulou Ih Ué Não, não Não quero entrar no mob não Eu já passei por todos os obs Então basicamente Só o que a gente vai precisar É cruzar mesmo Todos os obs Pra pegar A skin Uh Do Knuckles Mas aí quando eu chegar lá Eu já mostro pra vocês o lugar certinho Onde vai estar Até Essa lendária Que agora virou rara na verdade Do Tails Eu vou mostrar o lugar Que ela tá escondida Eu já vou ter Coletado Mas aí eu mostro qual é o lugar lá Se você não coletou Daí eu vou mostrar onde é Ó Por aqui talvez seja mais fácil Será que eu tento por aqui Vamos tentar vai Ah Foi quase Mas foi mais perto né Vamos tentar de novo por aqui então Ok Se eu pegar Essa câmera elástica Eu vou pra onde Ah Tá Tava mais fácil pegando pela câmera elástica Pronto Já pegamos aqui Mais uma skin Dessa vez É a do Sonic É a comum Digamos assim né Não é essa Sonic Riders aqui Com óculos estilosão Então vamos já colocar aqui Pra gente fazer o test drive também Pronto Equipei Daí mudou o tênis Como vocês viram E tirou o óculos Ah Bonitona essa skin também hein Nossa Tá bem incrível também Bom Então agora só bora né A gente vai agora Passar pelos OBS Até chegar Onde a gente precisa Coletar a skin Do Do Knuckles Só que aí Eu vou mostrar o lugar De pegar a skin do Tails Também caso você não tenha pego Daí eu vou mostrar onde é Deixa eu pegar aqui Essa pontuação Ele tá pedindo o Rebirth Mas tá estranho Porque eu já liberei isso daqui Isso daqui remove Aqui ó Remove o máximo de level E eu não preciso mais fazer Rebirth Só que ele fica falando Pra eu fazer Rebirth Mas eu já comprei isso daqui Comprei com Robux Estranho né Mas tudo bem Deve ser bug do jogo Ok Vamos então Pro Vamos pro Lost Valley Pra gente conseguir Chegar lá Yes Pra gente conseguir chegar lá No lugar onde a gente pega A skin do Tails Daí eu vou mostrar Só onde é Porque eu já vou ter Pegado ela mesmo Eu já vou ter Coletado ela E aí depois eu mostro A skin do Knuckles Onde ela tá escondida Ela não tá nem muito escondida Na verdade Isso tá até meio fácil De pegar Mas bora nessa Vamos fazer certinho Pula pra esse Primeiro Ficou Agora pula pra esse Agora Usa o dash Para aqui Agora pula pra cá Fica parado Muito bem Muito bem Muito bem Agora pra cá Fica parado E pra cá Aí agora sim Agora a gente vai chegar Aqui no Lost Valley Só vou mostrar pra vocês Aonde é que estava A skin do Tails Estava bem Aqui Ela fica Exatamente aqui ó Agora a gente vai conseguir Mostrar certinho Ali Bom é ali ó É ali Ali em cima Ali em cima Daquele chamuzinho De madeira Você tem que sair pulando Ou tentar correr Também por esse loop E aí você acaba Ficando bem perto dela Normalmente Eles mudam De um pro outro Então se ela não tiver Em cima dessa daqui Ela tá em cima Daquela ali Quando eu peguei Ela tava em cima Daquela outra Era mais fácil de pegar né Mas eu acho que agora também Ela deve tá fácil Porque ela não é mais rara né Aliás Ela não é mais épica Ela virou só rara Ela não é mais lendária Ela virou só ara Então bora nessa Agora a gente vai pro mundo 3 Será que é pra cá Provavelmente sim né Então vamos para o mundo 3 O mundo Emerald Pula Aí mais fácil Tô com um pulo tão longo De repente é mais fácil Tipo Ir pulando exagerado Do que tentar Pular de um por um Aí boa Agora pra cá Pra cá Eu acho que vou ir direto Ali naquele ali Aí boa Ok Daí agora a gente vai chegar No mundo onde tá o Knuckles Ele tá basicamente Ali ó Depois daquele Eu chamo aquilo de twist Porque aquele não é um looping né Ele é tipo Meio diferente assim Vamos ver Se ele vai tá nesse Ou naquele ali Nossa Tá com um monte de pontuação nova aqui Um monte de arco novo De pontuação É uma impressão minha Tô achando que tá com mais Mais do que o normalmente tem Mas tudo bem Vamos tentar passar por esse aqui Eu achei que Essa nova skin Quando ela chegasse Ela ia tá no mundo de neve Não nessa Nesse mundo aqui Que nesse daqui A gente já tinha ido Na verdade né Esse daqui Tipo Não é um mundo novo Não é uma novidade De mundo né A gente já conhecia ele Mas Também que bom Que tá nesse daqui Que tá mais fácil né Pronto Cheguei aqui Deixa eu ver Pra que lado vai tá Ali tem uma caixa Tem outro twist Será que pode tá naquele ali Não sei Vamos ver Parou Deixa eu ver pra cá Ah tá ali ó Tá bem ali Então eu acho que consigo Pular pra cá Aqui O que essa loja aqui Vende mesmo Pets e Ué Que que é isso daqui Que skin é essa Sonic Speed Trail Legendário Vamos tentar pegar isso daqui Vamos tentar pegar isso daqui Não sei Não sei Será que a gente consegue Era bem esse daqui Que eu queria É Tá Ok Peguei um novo pet épico Vou tentar comprar mais uma vez Ah ele vem repetindo Vocês sabiam Tipo Eu já peguei esse pet épico aqui Então teoricamente Ele tinha que sair da lista Pra eu tentar pegar esses daqui Mas pode vir repetido Mas vamos tentar de novo Vai Eu tô querendo saber O que que é aquilo ali Ó Veio exatamente o mesmo Ah não Ah não Ah não Demais né Demais Mas bom que tipo Dá pra pelo menos tirar Ele não ocupa espaço no inventário Não dá pra vender Dá só pra você tirar Remover Peguei o outro pet agora Eu queria saber O que que era aquilo ali O que que é esse daqui Ó Sonic Speed Trail Legendário Isso daqui é uma skin É uma skin legendária Do Sonic Não é não Eu tô achando que é Acho que eu vou torrar Todo meu dinheirinho aqui Todos meus Anéis dourados Só pra descobrir O que é isso aqui Isso se vier De alguma maneira né Se não for só tipo Ó Acabou de vir um outro negócio Pelo menos não foi repetido Mas se não for só uma maneira Da gente ficar gastando Gastando e não vai vir nunca Uma skin nova Ó Veio de novo repetido Tentar comprar mais uma vez Porque se eu conseguir pegar E for realmente uma skin Eu já vou ter liberado Todas as skins do jogo Pelo menos por enquanto né Antes da próxima atualização chegar Trazendo mais alguma novidade Pra gente Pera aí Vamos ver Ai que Consegui Consegui Liberei Tá mas o que é isso Tandandam Eu não sei o que é Vamos ver né Menu Ué O que que era aquilo Eu não faço a mesma ideia Era pet Não Era Ah tá aqui ó Pô eu não sei Eu vou equipar Não faço a mínima ideia Do que seja isso Mas é lendário Sonic Speed Trail É lendário Tá Trail são essas coisinhas aqui né São essas coisinhas de velocidade Basicamente é um charmezinho a mais né É um efeitinho Quando a gente corre Mas que estranho Por ser legendário Já achei que fosse Sei lá Uma skin legendária Mas que bom né Que eu consegui Pelo menos agora a gente sabe o que é Já vou aproveitar e ativar Mais dois pets Eu não Ah não Eu não comprei a vaga Pra mais dois Mas eu acho que eu vou comprar Deixa eu equipar esse daqui Agora Deixa eu sair daqui E vou comprar Aqui na loja Pra eu colocar mais pets Pra eles ficarem correndo junto comigo Cadê? É isso aqui Aqui ó Mais dois slots pra pet Vou comprar isso daqui Daí eu acho que em vez de eu correr com três pets Eu vou correr com cinco pets Vai ficar legal hein Pronto Já comprei Eu acho que agora eu posso voltar Sair da loja Ir em pets Daí agora eu posso equipar mais esse aqui Equipe Aí equipei mais esse Daí agora tá faltando mais um diferente Pra eu poder equipar E ter um de cor diferente Porque esses dois aqui são repetidos Então eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar esse daqui Sim E vou tirar esse daqui também Ok E aí agora eu vou ficar com esses quatro Aí se eu comprar mais um pet em outra loja Daí eu equipo mais um Eu vou ficar com cinco pets Dá pra evoluir algum? Deixa eu ver Esse daqui tava podendo evoluir? Ah não sei Tá beleza Pronto Olha eu tô com quatro pets agora Nossa Esse Nossa esse efeito do Sonic Que é lendário É muito bonito É um efeito azul Olha só Parece um Sei lá Parece um fogo azul Uma chama Mas na verdade são rostinhos do Sonic né O próprio rostinho do Sonic ali Que fica passando Bom Vamos em busca então Não não cai não Não cai não Não cai não Faz isso não amigo Faz isso não Tudo bem Vamos tentar subir por aqui mesmo Será que eu consigo subir por aqui mesmo? Eu ia pegar a skin do Knuckles Isso daqui me distraiu Essa coisa de Desse poderzinho me distraiu Não sei se consigo pular ali Ah quase dá Não sei se consigo de novo Pulou Não Por que que não dá? Tá Eu sei que tá meio alto Mas Teoricamente Aquele poderzinho Tinha que me puxar Pra chegar até ali Então acho que eu vou fazer exatamente Como eu fiz pra chegar naquela parte Porque eu acho que É mais fácil Ok Pra cá Agora Pra cá Mas ele tá passando reto Por que que ele não tá pegando? Será que são esses pets Que tão bugando? Lembrando né Que o jogo acabou de ser lançado E ainda podem ter Alguns bugzinhos né Mas de verdade Eu tô achando que tá bugando Por causa dos pets Porque não tava antes Eu tava pulando ali de boa Quero tentar de novo E eu acho que é o pet Que tá bugando Vocês tão vendo Que não tá ficando Nem com aquele Círculo verde Pra mostrar onde eu posso Acertar ó Agora ficou Mas eu tive que chegar muito perto Ou é o pet Que tá bugando Ou de repente É esse novo poderzinho Alguma coisa Isso vai ser um problema né Porque eu acho que aqui Eu vou precisar de novo Isso tudo bem Vamos tentar Ok Passei aqui no twist Agora freia Aê boa Agora a skin do Knuckles Já tá bem ali 3, 2, 1 Aê, aê Tá bem aqui ó Tcharam Knuckles desbloqueado Agora vamos ver né Como ficou essa skin aqui Equipar E fechar aqui Nossa Tá demais E até mesmo Com esse efeito azul Do Sonic Ficou legal Porque tipo Ficou com a cor bem destacada né Nossa Tá incrível Pera aí Vamos estrear aqui né Pegando alguns pontinhos E levels a mais Eu já tô no level 219 agora Nossa Tá muito rápida Olha isso Nossa Tá maneiraço hein Tá ok Acabou o mapa Nossa Tá muito bonita Tá muito bonita Essa skin do Knuckles É sério Olha isso Não tá dando nem pra ver A velocidade dos pés dele né Tipo Ele tá passando Como se fosse um raio Olha isso Tá muito rápido Eita Nesse mapa Eles colocaram muito mais Desses círculos aqui Tá dando pra upar Muito mais O personagem aqui também né Antes nesse mapa Aqui era difícil De upar personagem Era difícil Tinha que ficar Catando só essas Coisinhas do chão Agora eles tão com mais Círculos aqui De level up Tá melhorando Tá melhorando né Bom galera Então esse foi o gameplay Liberando todas as skins Do Speed Simulator Do Sonic Por enquanto São essas as skins né Até o jogo Ter alguma nova atualização E aparecerem mais skins Essas são Todas as skins do game Então se você não liberou Alguma aí Agora você já sabe Onde tá escondida Cada uma delas Tenta aí Depois me conta lá Pelo Instagram Se você já conseguiu Liberar todas também Beleza Se você gostou desse vídeo Então já deixa o seu like Não esqueça De se inscrever no canal Pra ficar por dentro De todas as novidades E nos vamos no próximo vídeo Um abraço Amigo Peter E tchau Tchau